Galo, galo mas é claro que a gente fica feliz por estar ali na liderança, a torcida empolgada com tudo isso, mas a gente tem que buscar cada jogo, é uma final, cada jogo são três pontos importantes então a gente tem que entrar com essa cabeça aí de mais uma final e mais um jogo importante Jô, esse jogo é a disputa entre o melhor e o pior ataque, você acha que se depender do Atlético vai continuar mantendo esses números, fazendo muitos gols e não levando nenhum para o Santos continuar como o pior ataque Sem dúvida, a gente ali na frente está conseguindo fazer os gols necessários, mas a gente sabe que a equipe do Santos não é uma equipe que é uma equipe qualquer tem um excelente treinador que é o Muricy a gente tem que respeitar bastante mas dentro de casa a gente tem feito, o nosso papel tem feito os gols necessários para que a gente possa sair com os três pontos e como eu falei, é mais um jogo importante respeitar a equipe deles, mas a gente é líder e a gente tem que manter isso Jô, o retrospecto do Atlético contra os Paulistas neste campeonato foram quatro vitórias e uma derrota é positivo, você avalia de que forma esse bom retrospecto? É, são são retrospectos bons mas que se ali dentro de campo a gente não se doar não correr, acho que não vai não vai valer de nada, né? Eu acho que a cada jogo a nossa equipe está entrando mais concentrada, mais ciente da importância que é cada partida e se tiver que vir um paulista um baiano, enfim o que tem que vir, a gente tem que procurar fazer o nosso papel dentro de casa Jô, ao que tudo indica nesse jogo próximo, partida de amanhã o Atlético deve voltar a ter o André no banco de reservas um contrato mais longo tranquilidade para trabalhar assim como você também tem um contrato mais longo muda alguma coisa na tua cabeça o que você vai fazer em campo até por respeito ao atacante que é o André que é o seu reserva no momento muda alguma coisa dentro de campo você se prepara melhor se concentra sabendo que se talvez não tiver uma boa atuação o André está no banco esperando a brecha? Não, acho que a minha concentração para cada jogo é a mesma independente de quem vai estar no banco é claro que que tendo o André ali acho que para a gente acho que para todo mundo é bom já provou que é um excelente atacante e que pode aí nos ajudar aí no segundo tempo mas a minha concentração em todos os jogos é a mesma independente de quem vai entrar ou quem está no banco ou não Aliás, por falar em banco o forte, o Kouk tem dito o elenco entrou o Rafael entrou o Leonardo Silva entrou o Hever sai agora o Leandro Donizeta entra o Serginho sai você e o Guilherme a coisa caminha se flui normalmente Sem dúvida eu acho que para nós jogadores que já já foi campeão em clube sabe que depende muito de um grupo sabe que se é um campeonato longo e vai ter contusões vai ter suspensões que nem já teve e eu acho que todo mundo que está entrando está dando o seu melhor está dando o resultado eu acho que é isso que é um grupo qualificado para poder ser campeão Oi, João você é um dos artilheiros do time na competição eu queria que você falasse sobre essa disputa pela artilharia os seus concorrentes e se no final você sonha mesmo com esse título individual de artilheiro do campeonato Eu acho que o atacante tem que tem que sempre botar metas na carreira e sem dúvida a minha é ser artilheiro por onde eu passei eu tive dificuldade de fazer gols então aqui no Atlético não é diferente é claro que hoje o objetivo maior não só meu como da equipe toda é ser campeão mas é claro que eu traço sim ser artilheiro do campeonato brasileiro a gente sabe que é difícil tem jogadores que já estão um pouquinho na frente mas que isso eu acho que não é impossível Jô pelo Atlético contar com jogador de renome como é o Ronaldinho Gaúcho outro que vem despontando que é o Bernard pode ser que a equipe tivesse uma dependência de ambos mas a gente viu por exemplo na partida contra o Sport os quatro jogadores de frente fizeram gols você acha que isso pode ser a grande virtude do Atlético ao longo da competição não ser dependente de um atleta só? sem dúvida eu acho que a gente está com essa consciência de dividir as responsabilidades não é só de quando chegou o Ronaldinho de colocar a responsabilidade só nele não é só do Bernardo apesar de ser jovem mas já ter uma certa maturidade também colocar só nele a gente tem que dividir entre todo mundo entre a defesa do Vitor até eu que sou o último homem ali então eu acho que o Atlético está conseguindo ter esse equilíbrio e está dando os resultados eu acho que se a gente manter o trozamento vai sendo maior a cada partida você vê que às vezes num olhar ou numa movimentação já está cada um já se conhecendo então acho que esse é o caminho correto Jô a equipe do Santos com oito desfalques isso torna a partida mais fácil para o Atlético? não acho que até é mais difícil pelo fato de quem está entrando a gente sabe que quem sempre entra na equipe ainda com mais vontade querendo mostrar para o treinador que tem condições então acho que é isso que eles vão tentar fazer e jogar contra o líder é sempre mais difícil é sempre complicado porque eles vêm fechados eles vêm querendo tirar os três pontos e a gente tem que sempre pensar que é uma final e cada final a gente sabe que é uma guerra Jô para você foi um alívio uma boa notícia ver o Ronaldinho Gaúcho treinando normalmente sem sentidores é uma boa notícia é um jogador que nos ajuda bastante é um jogador que é diferenciado ali está no momento bom estar voltando a ser o Ronaldinho Gaúcho acho que todo mundo conhece então acho que para todo mundo é bom ter ele de volta a treinar e de volta a jogar também que é um excelente jogador Jô, você começou a sua carreira atuando no futebol paulista imagino que tem enfrentado o Santos nas categorias de base como profissional também naturalmente pelo Corinthians pelo Internacional talvez e agora vai ter a chance pelo Atlético existe algum confronto que te marcou na base nos profissionais você costuma levar sorte quando enfrenta o Peixe? Olha, eu na base eu acho que eu levei mais vantagem do que no profissional acho que no profissional eu tive alguns jogos mas acho que o mais marcou sem dúvida foi o 7x1 que eu joguei eu estava no Corinthians jogamos contra o Santos 7x1 no Paquembu que o Carlitos fez 3 então ali com certeza marcou ali no Campeonato Brasileiro de 2005 sem dúvida foi uma vitória assim que ficou para a história 7x1 no Santos acho que não é qualquer um que consegue fazer Jô e vocês estão concentrados há duas noites aqui você acha que isso ajuda? como é que está sendo isso? não, ajuda ajuda bastante com certeza você descansa mais você se alimenta no horário adequado sem dúvida isso aí para nós jogadores é muito importante e o Cuca está vendo que precisa nesse momento de concentração maior porque está assistindo o Campeonato Brasileiro e a gente é líder hoje no momento então quanto mais tempo a gente ficar ali focado pensando no jogo é muito melhor Jô como vocês do elenco se blindam ainda dessa certa euforia da torcida quem sabe também da mídia em relação ao Atlético que é o destaque do campeonato até aqui olha é inevitável a gente ver a euforia de todos da parte da imprensa da parte dos torcedores mas eu acho que a gente que tem um pouquinho mais de experiência ali a gente tenta conversar entre a gente mesmo ali até passar para os mais novos não se empolgar que do mesmo jeito que a gente chegou a gente pode também daqui duas, três rodadas se perder estar ali embaixo também e o futebol é o momento a gente tem que viver o nosso momento esquecer as festas sempre de fora que vai todo mundo estar empolgado a torcida toda mas a gente tem que ter sempre o pé no chão até como a gente chegou até aqui a gente tem que se manter com o pé no chão galo 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 Obrigado.